A máfia do Apito mudou a vida de jogadores Nunca tinha visto tantos dias na minha frente, o Itália abriu a mala E árbitros de futebol Eu fui intimado pelo Ministério Público 19 anos depois, o debate ainda continua Perdemos o Nacional em 2005, roubado, assaltado Corinthians é campeão brasileiro em 2005 Fomos completamente merecedores daquele título Oferecimento Stake.com Chegamos na casa de Isaías, ex-atacante da Ponte Preta Que sua vida mudou pela máfia do Apito E também viemos entender como a máfia do Apito afetou os árbitros da época Salve o Espino Você apitou aquele brasileirão de 2005? Pô, apitei em 2005, apitei muito em 2005 Eu já estava no quadro internacional, eu era árbitro FIFA também Edilson pertence ao seleto quadro da FIFA Ele passou a vender resultados em benefício de um grupo Que fazia fortuna pela internet Como que a máfia do Apito mudou a tua vida? Para um isso foi ruim, mas para mim foi bom E no primeiro jogo eu não joguei, no segundo eu joguei Me botou a titular contra o São Paulo Fiz um gol no Mito, Rogério Senna Ele entra na área e fala Faz teu nome, Isaías E sofri um pênalti Fabão derruba Isaías na área E Elson marca 2x0 Duas semanas depois recebi um convite para ir para o Japão Por causa daquele jogo você foi para o Japão? Para o Japão Eu fui intimado pelo Ministério Público Os árbitros da Federação Paulista não eram escalados pela CBF naquele período Demorou muito O Edilson Pedro Carvalho era da Federação Paulista Teve todo o envolvimento Os árbitros sabem que a partir de agora Vão estar sempre no fio da navalha Entre o direito de errar e a má fé Como que vocês jogadores naquela época viram a máfia do apito e tudo o que aconteceu ali? Depois de ir comparando Aquele lá Aquele também Aí a gente comparava não só ele Aí já Ficou meio estranho Os corinthianos cada gostaram O Corinthians estava em terceiro se não me engano Foi subindo Ficou em primeiro Foi um campeão As 11 partidas apitadas por Edilson no Brasileiro de 2005 foram anuladas Vamos lá, falar um pouquinho de 2005 Há uma dúvida Entre a alegria E a tristeza Tristeza porque acabam botando em pauta Ou até em desconfiança a nossa qualidade Com o Edilson apitando O Corinthians perdeu para Santos e São Paulo Nem vai chegando Caiu e ele marcou o pênalti Com a remarcação O Corinthians ganhou do Santos E empatou com São Paulo Tiveram depois disso Vários confrontos diretos também E possibilidades de ambos os times Principalmente Corinthians e Inter Distanciarem um do outro Que não aconteceu É difícil você pegar um campeonato tão longo E complicado quanto o brasileiro E falar que dois jogos definiram completamente Porque o resultado não foi Como tinha sido na primeira resultado O Internacional teve um jogo remarcado Essa época triste do nosso futebol Da máfia do Apito Havia ganhado do Curitiba por 3 a 2 E depois repetiu exatamente o mesmo placar Foi uma coisa muito ruim Que fez com que a gente perdesse aqui no Brasileiro Quando vem amanhece Nós somos terceiro colocado Todo mundo pê da vida com a situação Nós tínhamos um jogo super importante Contra o Fluminense Nós éramos líderes do campeonato Empatamos em 2 a 2 Era um jogo super importante Dentro do Beira Rio Domingo pela manhã A tabela mudou O Internacional, que era o líder Perdeu 3 pontos E caiu 1 posição Sorte teve o Corinthians Derrotado nos 2 jogos anulados Não perdeu pontos E ganhou a primeira posição Manchou o campeonato Depois veio o jogo Márcio de Resende Márcio de Resende Tendo aquele erro gravíssimo Nós perdemos o Nacional em 2005 Roubado, assaltado Dia 20 de novembro Foi esse assalto ali Mas já vinha antes com o Edilson Vocês sentiram de dentro de futebol Que Corinthians acabou sendo beneficiado Naquela época aquele brasileiro ou não? Não, no futebol E no campo não Agora, refazer os jogos mudou o campeonato Teve um episódio que a gente foi jogar contra o Corinthians Não sei nem se pode falar Teve a mala branca Dos caras do Inter Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha frente O cara abriu a mala Pra gente ganhar Ganhar ou empatar Nossa, rapaz, dava 1x0 pra nós Até os 10 do meu tempo Rapaz, depois de 10 Os Carlos Alberto 3x1 Aí eu vi o dinheiro indo embora E quando Carlos Alberto manda o sofrimento pra bem longe Chega a notícia do resultado do jogo em Porto Alegre Com a vitória do Internacional O Corinthians não pode festejar Você lembra que eu te vi dinheiro E os caras assim, eu dou pra cada jogador Os 11 mil cada jogador Não, os 11 mil pra dividir Eu já tava no busão Já fazendo as contas Eu falei, ó, 7 ganhamos Você foi favorável à volta dos 11 jogos ou não? Defiro eliminar Anulando as 11 partidas arbitradas pelo senhor Edilson Pereira de Carvalho Tinha que voltar sim Ficou comprovado que os jogos estavam viciados Então pra legitimidade do campeonato O melhor era refazer os jogos Na época, vocês concordaram em voltar os 11 jogos? A gente concordou, né? Já tava já lá no final Nossa pontuação Ele tava muito boa Aí todo mundo, bora, bora, bora Deram outra chance pra nós Hoje é fácil falar, né? Mas era uma decisão muito difícil de tomar naquele momento A grande maioria dos juristas entendem que votariam a refazer os jogos, né? Como que é jogar, tipo, sabendo que tem a mala branca ali? Pô, incentiva mais, né? Até briga, assim, se for preciso, vai ganhar Daqueles 11 jogos ali, acho que o mais deu confusão foi esse Corinthians Santos do Abade A revolta de Giovani, que chuta a bola para as arquibancadas Parece contagiar a torcida O pior vem depois Com vários torcedores invadindo o gramado A confusão continua E Kleber Wellington Abade decide terminar a partida O padre aqui remarcou o jogo Foi uma loucura E dificuldade que foi para todos os árbitros de repor os jogos Principalmente os jogos que não tinham nenhum problema de envolvimento, né? Vários jogos que achavam que o resultado tinha sido definido E que não tinha que refazer Principalmente contra o Santos Eu tive dois casos ali que cortei o supercílio Então esse jogo, além do fator vitória e pontos Ele me trouxe novamente o meu casamento Minha esposa, minha companheira de vida Fiquei todo ensanguentado no jogo Os familiares comunicaram ela dessa história E a partir dali a gente voltou a se falar Depois de um término de namoro Como foi jogar os outros jogos depois da máfia do Apito? Contra o time considerável grande A gente falava, ó Não fala nada, hein? Em dúvida os caras puxam pra lá A gente ficava meio pinha acima Tinha umas fotos que eles invertiam A gente já falava, hoje vai ser duro Esse daí tá comprado também Como foi pros árbitros aquela época quando estourou a máfia do Apito? Cara, foi caótico Foi terrível aquele ano de 2005 Ninguém sabia o que tava acontecendo Colocando todo mundo em suspeição Todo mundo com dúvida Foi um momento nebuloso Um momento terrível para a arbitragem O escândalo do Apito fez com que a credibilidade dos árbitros brasileiros Recebesse um enorme cartão vermelho O Edilson Pereira de Carvalha Pita Ponte e São Paulo Vocês ganham de 1 a 0 Você não jogou, né? Você tava cortado Eu assisti lá no arquibancarão Fui, concentrei e tal Cheguei lá Foi o corte Que você tava até pra ser mandado embora da ponte Antes daquele jogo ali Ele me cortou dois jogos, né? Aí eu fui perguntar a ele Aí ele falou O presidente queria te mandar embora Eu falei Mas o que? Ele falou Você entrou cansado lá em Goiânia A gente tomou 5x1 Você acha que ele gostou? Artilheirão Goiás 5, Ponte Preta 0 Pensei que eu tava E no band Tava quase ser mandado embora Mas aí minha vida deu um open Lá de 2005 Teve algum jogo Desse pós-Máfia da Pita Que foi muito marcante pra você? Não tenho dúvidas Que eu vou te falar Curitiba e Botafogo No sábado que a revista Veja Sai A reportagem revelou Que existia um esquema de manipulação Esse jogo é no domingo Meu telefone tava esperando a mesa Aí não parava de tocar Milton Neves telefonando Todo mundo telefone Você tá sabendo o que tá acontecendo E eu não podia atender, né? Nós árbitros FIFA na época Nós nos reunimos No sábado de manhã Pra entender o que tava acontecendo E o que a gente poderia fazer, né? Você lembra onde você tava? Ou como que você descobriu Que bom tinha estourado a Máfia da Pita assim? Assim, quando a gente foi cá E na real mesmo Foi lá no clube mesmo Aqueles umzumzumam Mas o que que tá acontecendo? Falou Deu ruim lá os meses Tava com a Máfia lá Vai voltar tudo Aí na segunda-feira Nós vamos E damos um pronunciamento nosso De todos os árbitros Dizendo Que nós estávamos à disposição Não sabíamos o que tinha acontecido E que tinham dois árbitros envolvidos, né? Isso a classe decidiu se reunir Para mostrar que o caso Edilson É exceção E não regra Vamos continuar Errando no campo de jogo Porque somos humanos Estamos sujeitos a eles Mas o que não pode acontecer É um erro de interpretação Ser comparado com a má fé Como que era jogar Tipo um jogo Que foi remarcado assim? Chegou um clima muito tenso Cheio de polícia e tal E aí também tava tenso Que a gente precisava ganhar Foi aquele alvoroço Você chegou a ser chamado de Edilson Naquela época? Todos os árbitros eram chamados Esse era o grito da torcida O torcedor do Santos Sinonicamente aplaude E depois grita Edilson, Edilson O nome Edilson Virou sinônimo de roubo Mas pra ele foi triste, né? Que eu vi A entrevista que ele fez Ele falou que sofreu e tal Ficou aquilo de torcidas de futebol Quando o árbitro entra em campo Trio de arbitragem E a torcida batia a palma E Edilson Todo o árbitro era Edilson E qualquer erro era Edilson Estão chorando E minha filha alguma coisa Porque estão gritando em teu nome Morri de vergonha disso A gente fala que Às vezes o dinheiro é fácil Prestar não Melhor sofrer um pouquinho E fazer as coisas na honestidade Surpreendeu a classe dos árbitros Quando aconteceu esse caso Bem com o Edilson Cara, honestamente não Quem convivia com o Edilson Pedro de Carvalho Sabia que ele não tinha As condutas que são necessárias Para um árbitro de futebol A conduta ilibada Fora do campo de jogo A forma dele se relacionar A forma dele se dirigir A forma dele gastar Era sabido Você acha que sua vida Teria sido diferente Se não tivesse tido A máfia do Apito Eu acho que sim Eu ia cumprir Meu contrato Normal O jogo já tinha passado Eu fui cortado Eu não ia fazer o gol No Rogério Faz teu nome Porque pra fazer Sabão, Lugano Esses caras Tinha que estar voando O que eu tento passar É que toda vez Que a gente se sentir injustiçado Que a gente não pare De trabalhar Que a gente não pare De fazer o que a gente Estava fazendo Que talvez o prêmio Pode ser muito maior Queira ou não Mudou a nossa vida Porque isso nos deu Tanta força Nos deu tanto ódio Também Que fez com que A gente ganhasse A Libertadores Do ano seguinte Em 16 de agosto Do outro ano Menos de um ano Nós estávamos levantando O título Pela primeira vez Da Libertadores Porque se a gente Ganha aquele brasileiro Provavelmente a gente Não ganharia a Libertadores O Corinthians É campeão brasileiro Em 2005 E cada um Fica com uma opinião Nessa parte A minha É que fomos Completamente merecedores Daquele título Assim como foi O que você acha Que pode ser feito Para nunca mais A gente ter caso De manipulação Na arbitragem No Brasil E nós estamos Em 2024 E ainda não é profissional Você pega hoje Árbitros Que apitam Série A Do Campeonato Brasileiro Que ele apita Um jogo por mês Como que esse profissional Vai viver do futebol Então no momento De baixa da carreira Que ele não tem mais nada Ele é alvo Ele é um Um risco de assédio Muito grande Você brilha Contra São Paulo Naquele jogo Aí acaba indo Para o Japão No Japão Deu para fazer um dinheiro? Deu para fazer Deu para Coupar uma casa Ajudar algumas pessoas Agora se qualificando Para ingressar Como um treinador O Edson até fala Sobre isso Ele fala que acha Que hoje em dia É mais fácil Manipular jogo De futebol É fácil manipular Jogo dentro de campo O árbitro manipula Quando ele quiser E principalmente Carto louco De um árbitro Que tem nome Aí então O jogador respeita Muito mais E você tem algum receio Que possa estar vendo Manipulação no Brasil Hoje assim? Não, eu tenho sim Tem que ter um rigor Muito grande por isso Entendo que hoje O risco é muito maior Do que o de 2005 E um dos motivos Dos argumentos Para aprovar o árbitro de vídeo E o VAR Foi o possível movimento Com manipulação Porque entendeu-se Naquele momento Que a hora que você tem O árbitro de vídeo As grandes decisões Serão decididas Por duas pessoas Não só por um Como que foi sua carreira Depois da Ponte Preta E do Japão? Fui pro Remo Depois pra Fortaleza Foi só progredindo Se você tiver botar Excepcionalmente Edilson Pereira de Carvalho Aqui, pô Ele ajudou, né? Mas tem que agradecer Mesmo a Deus, né? Qual o sentimento Que os árbitros Tem pelo Edilson? A minha geração Que conviveu com o Edilson Tem o sentimento De um cara Que manchou a arbitragem Então é um sentimento Muito negativo De ninguém querer Proximidade com o Edilson Pós-Máfia do Apito Nenhum árbitro Procurava mais o Edilson Mesmo os que conviviam Com ele Por uma indignação Por ele ter manchado A instituição de arbitragem Depois de tudo Que você viveu Nesse bololô todo Que foi a máfia do Apito Que recado final Você tem pra dar pras pessoas? Confiar Em Deus, né? Acreditar, né? Tem mal que é pra bem, né? Só você não querendo fazer o mal Aí outras pessoas fazem E o mal deles vem pra você Muito obrigado Que da hora te ver de novo Imagina, cara Muito legal você também esclarecer Pra mostrar que a classe da arbitragem Não foi todos árbitros Não Foram dois casos Que se moveram na máfia do Apito Ali Que isso, valeu Obrigado Tamo juntos Tchau